Parecia que eu conseguia ver uns bichinhos, olha alguma coisa assim ali ainda, muito estranho, a imagem que veio assim na cabeça, assim na passagem E daí eu cheguei lá sexta-feira, eu tava com muita dor de cabeça, mas ela só colocou assim o dedo, me deitou de lado, só colocou o dedo no temporal Olha lá, nossa, primeiro parecia que ele tava, tava colocando pra dentro, depois foi soltando assim, foi liberando o mundo Eu fiquei sem dor aqui atrás o fim de semana inteira, agora voltou E o Thiago tava com a mão no olho e a outra, com a mão no olho, eu acho que a outra ele tava aqui atrás, assim E o professor aqui embaixo E aqui embaixo, ele falou que ele deu suporte na minha menor caracterológica Ah, e daí ele põe a mão na coxa É, a mão na coxa E você ficava sentindo vestido Muito louca a experiência sobre uma pessoa tocando arquinho em você É